Olá pessoal, aqui é o professor Bruno da RBKD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como calcular o comando de distância euclidiana a partir de um objeto vetorial. Então no exemplo aqui eu tenho as nascentes e eu quero calcular a distância entre uma nascente e outra. Então para isso eu tenho que fazer duas etapas. A primeira é converter o ponto em raster e o segundo é dar o comando growDistance. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou vir aqui e vou digitar v to raster. Clico duas vezes, é um comando do graça. Aí aqui eu escolho a camada de entrada, no caso é nascente. Tipo de elemento eu clico aqui e escolho o ponto, ponto, dou um ok. Fonte do valor raster, eu posso colocar aqui o atributo. Nome da coluna para o atributo, então vou colocar aqui o objeto que dê, isso não importa. Valor do raster 1, extensão da região grasa, é a área limite, então eu vou usar aqui o limite da bacia. Eu vou clicar nesse botão, calcular a partir da camada bacia. Tamanho da célula, eu vou aqui 10 metros e aqui eu vou, aqui rasterizado, eu vou clicar nesse botão e vou salvar no arquivo. Então vou salvar como nascente. E aqui eu dou um executar. Terminado o processamento, eu fecho a janela. E aqui eu posso observar que eu tenho um raster de nascente. Ele criou um pixel somente para cada ponto, que simboliza nascente. Agora a partir disso eu vou dar o segundo comando que é o comando grow distance. distância que cresce. Camada raster de entrada, as nascentes. Métrica, distância euclidiana, distância bidimensional. Parâmetros avançados, distâncias em metros em vez de unidades do mapa, então eu vou clicar aqui, que eu quero distância em média, unidade de medida. Extensão da região grasa, eu clico aqui, calcular a partir da camada da bacia do gráfico do rio Cotia. Tamanho da célula, eu vou colocar aqui 30 metros. Esse valor aqui, valor de célula mais próxima não precisa e eu só quero raster da distância. Então eu vou clicar aqui, salvar no arquivo. Então como já tem um arquivo de distância nascente, eu vou salvar em cima. Eu tinha feito um teste antes. Beleza, e aí eu venho e dou o comando executar. Terminado o procedimento, eu posso fechar a janela. E olha que interessante, aqui eu tenho o meu raster com distância. Então se eu pegar as nascente de lugar pra cima, vou pegar aqui a camada do rio Cotia e vou deixar ela só com um contorno. Vou deixar aqui um contorno amarelo, aplicar e ok. Então aqui eu tenho a minha bacia. E olha que interessante. Ele está falando que a menor distância que eu tenho entre as nascentes é de 16 mil metros, quase 17 km. E a maior distância é o quê? 59 km, considerando a área fora da bacia. Só que eu quero só a distância dentro da bacia. Então eu vou fazer um recorte. Eu vou em raster, extrair, recortar raster pela camada da máscara. Então aqui, camada de entrada, distâncias de nascentes. Camada da máscara, a bacia. CRC, eu vou clicar aqui, vou escolher aqui do projeto. EPSG 31983. Do destino, mesma coisa. Atribuir um valor dado, não precisa. Resolução raster, x 30 e do y 30. Aí aqui embaixo eu venho. E eu salvo. Salvar no arquivo. Então eu vou salvar as distâncias nascentes. Underline, bacia do gráfico do ribotir. Vou salvar. E vou executar. Terminado o procedimento, está aqui. Então eu posso jogar a distância para baixo. E aí ele forma. Posso até criar uma cor diferente. Falsa cor. Vou classificar. Vou aplicar e ok. Então está aqui. Então aqui o vermelho é muito próximo, distância zero. E a maior distância que eu vou ter aqui é cerca de 8 km dentro da bacia. Se eu pegar, por exemplo, uma distância e outra, você pode pegar a régua aqui e medir a distância entre uma nascente e outra. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.